Boa tarde pessoal, quero apenas fazer aqui esse pequeno relato, pois nós estamos comemorando 162 anos de nosso município, da existência de nosso município, município muito bom de se morar, com um povo pacato e acolhedor, mas eu queria dizer que eu exatamente não tinha muito o que comemorar. Aliás, tenho, porque estou gozando de saúde com a minha família e tal, mas que hoje pela manhã eu levantei 4 horas, porque tinha um exame marcado para fazer em Calcaia, lá na policlínica, inclusive está aqui até o exame, um hercocardiograma da policlínica de Calcaia. E fomos, 4 horas, mas na roda quando a gente vinhamos, num trecho aqui da BR-222, ali do, mais ou menos, Barro Branco, aconteceu de nós ficarmos no preco, no meio do caminho, por pane de falta de combustível. Pane de combustível. Num atopique, onde vinha, acho que 12 a 13 pessoas, entre nós passageiros tinha uma senhora de setenta e poucos anos, também com problemas cardíacos. E ficamos lá, o relento, no meio do sol quente, aquele calor terrível, no meio da pista ali. E queria externar o meu repúdio, a minha dignidade, como usuário, como também meus companheiros que foram comigo, foram também, fomos juntos, todos achando ruim, isso é idade de demitivo. Não podemos admitir uma situação dessa. Falta de combustível, isso é, isso é inacreditável. E, então, quero deixar aqui o meu repúdio, a minha indignação. Pedir aos nossos gestores, à prefeita, que tenha mais cuidado, mais atenção com a população. Nós merecemos respeito, nós merecemos atenção. Isso é atenção básica, isso é o básico do básico. Isso não pode deixar isso acontecer, prefeita. É... tem que colocar as pessoas certas na função certa. O motorista, um rapaz muito bacana, muito atencioso com os passageiros, muito competente no volante. Eu dirijo, eu sei o que é o motorista competente, mas, infelizmente, ficamos no meio do caminho, no meio da estrada, por falta de combustível. Isso não se admite. Então, prefeita, veja isso com atenção. Nós queremos uma gestão, nós escolhemos a senhora com unanimidade, com a... com a... uma... uma diferença absoluta, grandiosa do segundo colocado. Então, nós queremos o retorno com a gestão de qualidade, com a gestão de respeito, com uma... dignidade para nós, usuários do transporte. E... isso é um direito de cada um de nós, de cada um do município. Nós... a gente, porque... nós, usuários, nós, população, às vezes, até a gente esquece de, realmente, de cobrar mais. A gente vai no mercantil, você já olhar aquela papeletazinha que nós compramos, seja ali uma... um biscoito, uma bolacha, um... um macarrão, um arroz, você pode olhar na papeletinha que vem. Tanto de imposto para o Estado, tanto de imposto para a Federação. Nós, pessoas mais humildes, mais pobres, somos que mais pagamos imposto, porque nós pagamos na fonte. Nós não temos como negar. Compramos uma caixa de fósforo que nós já estamos pagando imposto. Então, esse imposto que nós pagamos é para ser revestido em benefícios, em benefícios de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. E... não podemos ficar calados diante de uma situação dessa. Então, eu deixo aqui o meu recado à prefeita, que tenha mais atenção com esse transporte que leva essas pessoas, seja para Calcaia, seja para Fortaleza, para outros hospitais, e qualquer um transporte. Assim, seja na educação, os ônibus escolares também, que revisem, vejam a situação de pneu, de combustível, como no caso nós ficamos no prego. Então, se eu quero deixar esse recado para a senhora prefeita, e as pessoas mais próximas, as pessoas que fazem parte da gestão, para que isso não venha mais a acontecer. Então, fica aqui a minha indignação, o meu repúdio, e esperamos que vejam isso com mais bons olhos e com mais atenção com a população. Muito obrigado. Obrigado.